Caraca, né? Esqueci como que a gente vai baixar o negócio. Pera aí. E... Você vai abrir aí, né? O negócio que tá no computador fixado. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Aí você vai descer. Até aparecer isso daqui, ó. Até aparecer manual download. Clica. Você vai clicar aqui. Vai clicar e vai relatar. E vai clicar nesse primeiro aqui, ó. Vai clicar aqui, ó. Você vai clicar aqui. Quando você tem clicado, não é só. Não é só, né? Você quer esperar baixar. Quando baixar... Deixa eu ver aqui pra vocês. Pera aí. Rapidinho, agora é isso. E aí. E aí. E aí. E aí. Bom dia, amigos! Hoje estamos em Minas Gerais. Capitólio! Opa! Tem um mosquito no seu celular, ó. E o pau vai torar nas aventuras! O que pode dar de errado? Ô, tem um mosquito no teu ombro. Não é irritando o Nicholas 24 horas, mas se você ainda não assistiu esse vídeo aqui... Foi, mano! E além! Ah, bom demais. Netazinho, você pega o carregador que a gente esqueceu. Partiu o passeio. Obrigado, Sininho. Nada como um alívio na floresta. Isso aqui é bom demais, velho. Sai do sofá, sai do videogame. Vem explorar o mundo, velho! Mel do pólen! Podrigão na massagem natural! Vamos escolher uma pedrinha pra botar na nossa caixa de lembranços lá em casa. Capitólio! Olha o tamanho dessa! Mostrei, mostrei! O tamanho dessa, galera! Vai lá, vai lá! Olha! Olha a máquina forte, hein, Zé? Que isso, velho! É bruto o negócio! Apesar dessa cachoeira bateu um sono, comer agora com essa vista aqui não tem preço. Por favor, mostra o Rodrigão pra eles. Ô! Não, a vista aqui é só o Nick, só fica no celular aqui, ó. Não saiu do carro. Eu sou eu, linda, maravilhosa. Miss, mamãe. Muita fome. Mua, que delícia, meu irmão! Vamos pro segundo round, papai. Que isso! É barato ser feliz, né, pai? Fácil demais. É fácil? Só subir em cima do carrinho aqui. Não pode cair não, feio. Aí, Rodrigão, como é que você tá aí embaixo? Eu tô bem aqui, ó. Não faz muito sentido, mas comenta aí pra mim quantos porcento está a bateria do seu celular, tá? Quero saber aí nos comentários. Pô, essa água aqui é muito clarinha, Zé, olha isso. Jaiber acabou de falar que dá pra escorregar nessa pedra de peito, galera. Pô, dá pra ir mais, ó. Nicolas, olha esse monumento lendário da natureza, cara. Muito doideiro. Olha o tamanho, Zé. Não, mano, tá legal aqui. Não, não, não vai mover pro outro lado, não. Não, cara, não. Não, Nicolas! Cara! Mano! Não, cara! Mano! Não, Zé! Não, velho! Mano, a gente vai ter que juntar todas as pedras de novo agora pra se reconstruir, Zé. Não, essa não, essa não, não! Vamos embora. Agora temos que reconstruir tudo, né, rapaziada? Ô, galera, o Rodrigão tá fantasiado de paizão hoje, ó. Óculos, chapéuzinho e sunguinha. Ô, papai, eu amo esse lugar. Olha o lugar! Repara no relógio do Rodrigão. Três, dois, um... E agora sumiu! Bem demais da compra! O Rodrigão acabou de perder o relógio dele nessa cratera de cinco metros. A minha missão era encontrar o artefato do Rodrigão. Já desci umas três vezes, mas não achei. Vou tentar essa última. Não é que eu tô ficando sem fôlego. Mentira, velho! Mentira! 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 Eu tô acreditando, Zé. Rodrigão, me devolve o relógio, cara! Opa! Boa! Não dá pra acreditar, filho. Tamanho daquela cratera tem cinco metros pra baixo. Final feliz, mano! O Rodrigão ganhou o seu relógio, cara! Gaguei! Agora termina o vídeo com ele, né? Até a próxima e fui! Fui! Tá, guys, agora baixou. Eu acho que já... Três e quarenta, a gente conseguiu enterrar... Isso aqui já... Dá pra abrir aqui? Puxa, você já tem feito download! Você vai lá, você vai aqui, ó. Você vai... Fazer um negócio aqui que eu tava, tô cheio de coisas abertas, então, galera, eu vou fechar aqui rapidinho. Só pra vocês... Já, já, fazer um negocinho. Deixa eu minimizar isso daqui, eu saio. Miniminiza! Mas, mini... Vai fazer um negócio aqui que eu vou apertar vocês no vídeo, aí o cara fica falando. Miniminiza! Aí você vai abrir aqui, ó. Aí lá no seu negócio você já vai abrir, você vai clicar assim. Abrir, aí você vai... Aí vai vir direto pra essa pasta download, aí vai aparecer isso aqui. Vai aparecer o negócio aqui, sem você sentar com esse negócio aqui. Mas vai tá. Aí você vai clicar duas vezes, vai aparecer isso aqui. Tem que parecer uma tia coisa assim. Vai clicar na pasta. Aí você clica aqui, nesse... Vs. Cara, não tenha medo disso, tá? Não tem medo. Eu baixei sem vírus de boa. Aí vai abrir. Aqui, ó. Abriu? De boa. Vai, galera. Tá aqui. Vai. Então, esse foi o vídeo. Vamos conferir aqui pra ver se... Não tem coisa aqui que era pra aparecer. Então, falei, falou, disse, foi. E esse foi o vídeo. Tchau, seus pão com ovo! Tchau. Tchau, tchau. Tchau.